Dia de vídeo de acabados e eu vou começar já pedindo desculpa pra vocês que de repente esse barulho vai incomodar um pouquinho, mas é que hoje tá extremamente quente e eu não consegui gravar sem o ar. Então, se o barulho estiver atrapalhando, gente, é por conta disso. Acabou por aqui. Ah, gente, esses acabados aqui é de fevereiro e um pouco agora de março. Acabou esse hidratante aqui da linha Nativa Spa Rosé, mas eu tenho um outro ali fechadinho. O cheiro dele é maravilhoso. Também acabou esse sabonete líquido dessa marca aqui, que é a Lux. Gente, eu acho maravilhoso esse cheirinho de capim-limão. Nossa, eu adoro. Tem bem um tiquinho de nada, nem damos pra usar. Mas eu não jogo fora, tá? Porque eu gosto de comprar o refil e eu tô sempre aproveitando as embalagens. Acabou esse desodorante aqui também, esses dois. Não são meus, que como eu disse pra vocês, eu não uso mais aerosol. Mas é do meu marido. Então, eu junto tudo que acaba meu, do Théo e do meu marido pra poder mostrar pra vocês. Também acabou esse perfuminho aqui do Théo. Já tinha bastante tempo, até sem cor aqui, tá com adesivo, mas só sem a cor. Ele é da Avon. Também acabou esse daqui, esse aqui é o sabonete demaquilante pós-maquiagem, é da Dermachem. Eu tenho aqui, tá, gente? Já comprei o outro. Comprei o pré-maquiagem e o pós-maquiagem. Comprei os dois. Eu acho que já saiu até esse vídeo pra vocês aí. Acabou esse desodorante da Natura, dessa linha... É, Natura mesmo. Eu achei que eu fiz esse vídeo errado. É linha Todo Dia. É mandarim e carambola. Da Natura também acabou esse sabonete líquido, que é da linha Essencial. Também acabou esse aqui, esse home spray aqui, é da Avon. Esse aqui é o de lavanda. Eu também tenho o campo de lavanda, né? Eu também tenho o de algodão. Mas esse aqui eu vou reaproveitar, tá, gente? Pra colocar alguma coisa. Tudo que vem assim, que dá pra poder eu abrir, né? Que é estilo assim de refrio. Nossa, tá bem apertado, mas ele abre. Eu já consegui abrir. Tudo que vem nesse estilo de refrio, que dá pra eu colocar outra coisa, eu tô sempre aproveitando. Eu gosto de aproveitar as embalagens, né, gente? Tem que poder comprar o refrio, tudo fica mais em conta e o meio ambiente agradece. Da linha Todo Dia também acabou esse desodorante aqui. Esse foca, que é de algodão, né? Acho que é da linha algodão. Vou até comprar outro de shampoo. Terminou esse aqui da Scala. Não vou comprar outro. Eu acho que já tinha mostrado pra vocês, tinha acabado, se eu não me engano, o que acabou foi o condicionador. E agora eu tinha um pouquinho ainda, acabou o shampoo. Eu não vou comprar outro, porque eu senti que ele secou um pouquinho o meu cabelo. Ele é daquele transparente. Então, assim, não é qualquer um, sabe? Tem uns que acabam ressecando. Ele tá falando limpa sem ressecar. Raios purificados e fios leves. Porém, o meu cabelo ressecou um pouquinho. O condicionador é muito bom. Mas esse, o shampoo, eu comprei até uma caixinha junto. O condicionador, se eu achar separado, eu até compro. O shampoo eu não compro, não. Ele ressecou meu cabelo. Mas isso aí é variação, né, gente? Cabelo pra cabelo. E também acabou esse protetor solar aqui infantil. Gente, tem um cheirinho de uva muito gostoso. Faltou 60, que era do Tel, né? E acabou. A de sabonete acabou. Esse daqui que eu havia mostrado pra vocês, que é o Francis. Eu tinha comprado. E esse aqui, sempre que acaba, eu compro outro. O meu acabou. O Diego foi na farmácia de velho, eu comprei. O de limão siciliano, da Feba. Gosto muito desse sabonete, gente. Também tem a colônia. Esse aqui que acabou também. Eu nem sei se isso aqui ainda tá em linha, gente. Tava aqui um tempão e agora conseguiu finalizar. É um gel pós-barba, da linha Aqua do Boticário. Não sei se tá em linha ainda. Acabou um creme dental desse daqui. Colgate Total 12. Esse aqui é álcool em gel. Tô tentando ler. Às vezes eu paro assim, porque eu tento ler ou por cima ou pelo celular. Eu vi um desenhozinho de limão aqui. É até escrito extrato de frutas cítricas. Isso aqui também foi um álcool em gel que terminou. Mas isso aqui foi uma lembrancinha que eu ganhei em algum lugar que eu fui. E terminou um batom, gente. Que dificuldade pra acabar um batom. Meu batom aqui em casa dura bastante. Esse daqui é da Eudora. Ela tem só um pouquinho aqui. Eu não sei se vocês já viram esse batom. Esse lado aqui ele tem um fixador. E além de fixar, ele dá um brilho, né? Porque esse batom aqui é mate. O fixador deixa ele parecendo um gloss. Acabou mesmo. Raspei, raspei. Esse aqui terminou. E eu fico feliz quando acaba. Porque a gente sabe que foi um bom uso, né? Que a gente fez do dinheiro, né? Não comprou nada pra ficar acumulando. E também acabou essa amostrinha aqui desse ácido hielo gruônico. Da linha Boutique. Gente, muito bom. Eu usei um outro que era miniatura. E agora eu ganho esse aqui também que foi uma miniatura. E por último, que tem aqui é uma amostrinha. Aqui do Essencial Supreme. Que eu gostaria que virasse frasco. Não vai virar no momento não, mas numa oportunidade ele vai acabar virando frasco. Porque eu gostei muito desse perfume. Eu usei três amostras dele. Não sei onde está as outras duas, mas achei essa daqui que eu acabei guardando pra colocar aqui nos acabados. E esse foi o vídeo acabado do mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pra mim. Até o próximo vídeo. Um beijo.